Logo que eu comecei, que veio a pandemia, eu vendo acessórios, né? Quem é que ia comprar acessórios na pandemia? E eu tinha um Instagram e eu não usava muito esse Instagram. Ele era um catálogo. E eu pensei, gente, agora. E aí o que eu falo, né? Às vezes a necessidade faz a gente tomar outros caminhos. Aí eu vindo, estudando e ouvindo as pessoas dizendo que tinha que mostrar a cara na internet, pra vender pela internet, foi o boom, né? Das pessoas mostrarem a cara na internet aí no começo da pandemia. E pensei, agora eu preciso criar coragem, porque eu preciso pagar os meus boletos e eu vou ter que mostrar a cara, vou ter que ver se tem o resultado com isso. Aí fui eu começar a gravar vídeo pra colocar, a gente colocava, era Nígia TV, né? Os videozinhos. Aí eu gravava os vídeos. A minha filha, que na época tinha 13 anos, filmava pra mim, não tinha nem ring light, não tinha nada em casa. E aí eu perguntava a opinião dela. Filha, dá pra pôr esse vídeo aqui? E ela nem dava muito a falar. Ah, mãe, dá, dá sim. Aí eu comecei a receber mensagem. Ah, você tá virando blogueirinha. Você, ah, e agora tá querendo ficar famosinha. Sabe aquele deboche, assim? E aí eu pensei em desistir, Sabrina, muitas vezes. Pensei, será que eu tô pagando um mico? Sabe aquela história? Porque a gente pensa. Hoje eu tô com essa questão bem resolvida, né? Você pode falar quantos anos você tem? Vocês importam? Eu posso. Não, eu tenho 43 anos. Agora, em agosto, no mesmo mês da chefe, eu completo 44. Linda, maravilhosa. And maravilhosa, tá? Vocês têm que ver essa mulher de perto. Ela é maravilhosa, impecável. Sempre impecável. Unha, cabelo, look. Maravilhosa sempre. E por que eu perguntei a idade da C? Porque tem gente que fala assim, ah, aparecer na internet é só pra quem é jovem. Tá na internet é só pra quem é novo. Ai, não vou aparecer. Ai, porque eu tenho medo. Ai, porque eu tenho vergonha. Ai, porque vão rir de mim. Olha só. Maravilhosa. E aí conta-se. Ah, então, Sabrina. Aí eu recebi mensagem de parente. Ah, você já tá com 2 mil seguidoras. Você já tá com 3 mil seguidoras. Não vai esquecer da família. Sabe umas coisas, assim, muito pequenas. Mas que eu aprendi a lidar com isso, né? E hoje, pra mim, aparecer, fazer... Eu apareço todos os dias, né? É muito natural. Se tornou parte do meu trabalho. Eu acho que hoje eu represento a minha marca, né? Junto com essa campanha que a gente criou aí das Mulheres que Brilham. Então, se tornou natural. Superei isso. Mas no começo eu pensei em desistir. Falei, gente, tô pagando mico aqui. Daqui a pouco. As amigas perguntavam. Nossa, suas filhas falam o quê? Seu marido fala o quê? Falei, não falo nada. Então, graças a Deus, eu tenho um suporte da minha família muito bom. Nunca me criticaram. Sempre me apoiaram, né? Meu marido e minhas filhas maravilhosos. E aí foi a grande base também pra eu continuar. E tá dando certo, né, Sabrina? Tá dando certo. Graças a Deus. Hoje tem quantos mil seguidores, Sim? Quase 22. 21 e 800. 21 e 900. Alguma coisa assim. Olha que poderosa. Ossi, como é que foi pra você fazer live? A primeira também. Foi um desafio. Nossa! Foi um desafio. Fui me aprimorando, né? Melhorando. A primeira live que eu fiz, eu nem sabia como é que eu ia organizar direito os produtos. Fui aos poucos, Sabrina, assim. Fiz a primeira. Aí eu vi que eu tava conseguindo vender pra outras pessoas, pra mulheres de fora da Bahia. Gente. Aí eu pensei, nossa. Então, aí, sabe aquele insight? Falei, gente, a internet dá certo mesmo, né? Esse negócio de internet é de verdade. Porque às vezes você pensa, né? Você hesita às vezes. Será que realmente vai dar certo? Quantas vezes eu pensei isso? E aí, quando eu fiz a primeira live, consegui vender. Na segunda live foi melhor. Hoje eu já tenho uma metodologia que a gente consegue se organizar. Em duas pessoas a gente faz live aí de quatro, cinco horas. Então, a gente consegue se organizar e a gente tem muito resultado, Sabrina, nas lives, hein? Assim, a live converte muito. É incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.